A CIDADE NO BRASIL 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 Salto Arítimo de Alegria 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 Amiga o respeito Agora vá E entre o reino da terra Amiga e sempre De aqui todos os bab Hem . 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 Muito bem, senhora Boa Esquerda, você torcia do povo e eu adorei todos os dias. Vem e participe da reunião do sexto dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Tô na canina! Vá para o vivo! E aí, Dami! Vou cair! Vá para o vivo! Vamos lá! Vá para o vivo! Desplazão! Rai para o vivo! Vem essa pista com a nossa torre Davi Fernandes Peppa Davi Fernandes Peppa Veja então o vivo Agora eu vou jogar papo. Eu vou jogar papo agora. Eu já vou tomar papo agora. Eu sou. Você, que é a jornada, se onda minha camada. Está escrito a minha camada, pois o interior adorante os meus outros O Pai Celestial também lhe perdoará, mas não perdoarão a todos, se o Pai Celestial não lhe perdoará com Deus. Você deixou que é marro e ódio, ele dava que lhe perdoar a pessoa. Assim, você não permitiu te ajudar a pessoa. Esteja ajudado por falta de perdoar. O Pai Celestial não lhe perdoou, mas não me importou, mas não te importou, Senhor. Não, não te importo, Senhor. Não, eu não me importo, Senhor. Não me importo, Senhor. Não, não me importo! Não, Senhor! Eu não sabia! Por favor, eu não me descanse Eu não me descanse E o mamãe e não vou sentir eu, não, não, não com o Senhor. Eu não quero sentir quem o contiro é, não, não, não é meu primeiro. Coralhor! Por favor, não me delivers! Não, por favor, eu não tento ir com o Senhor. E o amor no meu, eu não estás brilhante. Não, não, eu não quero sentir quem o Senhor não conversa em mim. Pervi box. Pervi box Pervi box Pervi box A Clarita Nungui Cavalcante 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 Senhor, eu sou digna da sua misericórdia, Senhor Pai do meu prazer e da nação do mundo, Senhor Eu decidi ser melhor do que todo mundo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor Quantas vezes eu esqueci de falar em ti Falar que Jesus me salvava e eu não quis, não fiz Eu te disse não, eu te ignorei, que Jesus me salvava em ti Ai, Senhor, só tenho a nossa de ser de mundo Eu não sou digna da sua misericórdia, eu amava esses prazeres, a casa, Senhor Eu acusava velas, eu deixava um rico esse alto dos antigos, meu Senhor Ai, Senhor Eu merecei por amar esse mundo Só muita sorte, meu cidade, Senhor Senhor, me dá mais uma chance Senhor, me dá mais uma chance Não, Senhor, foi esse mundo que me ganhou Não, Senhor, foi esse que me ganhou Não, Senhor, foi esse que me ganhou Não, Senhor, me perdoa 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 Não! Eu não quero ir! Eu não quero! Você tá me proprietary com a espinha Você tá me proprietary com a espinha A espinha de doce Não, a espinha de quando vai sair Vamos novamente Vamos nos vamos nos corrigir! Vamos nos corrigir! Não... A ankle... A qualidade! Ele derrubou um aquário por 댄ishis Acabou do dia em dia Acabou! Acabou! Acabou do dia Acabou do dia Obrigado.